Agora a gente continua com os signos e olha que eu tô lendo ali, câncer caça, caça a carta com essa semana de lua cheia, com essa semana de amor. E essa carta diz o que? Vai bagunçar tudo ou vai arrumar? Então, essa carta diz que os cancerianos e cancerianas vão conseguir enxergar os sentimentos. E a carta da lua, pra câncer, que é o signo de lua, na lua cheia. Na lua cheia. Não tem muita lua. Então, mas isso é bom, porque o que acontece? Vai trazer o signo de câncer, aquela coisa de enxergar os sentimentos. Isso é muito bom. Ótimo. É, é muito bom pra alguns casais, né? Sempre tem o mas. Então, mas... Então, dependendo do teu relacionamento, presta atenção, valoriza aquilo que você tem dentro de você. Porque realmente você vai enxergar o sentimento. Você vai enxergar aquilo que está para você. E, pra quem tá sozinha, vai perceber que vai ter um certo reflexo. Porque a lua é um certo reflexo, né? A pessoa vai se olhar no espelho e vai ter que se encarar essa semana. Se você estiver se largando, provavelmente vai se cobrar. Se encontre. É. É melhor. Então, presta atenção. Tá bom, canceriano. Boa semana. Semana de um pouquinho de atenção, então, né? Eu acho, mas eu acho bom. Eu acho, a semana quando você enxerga aquilo que está para ocorrer, aquilo que você é, é maravilhoso. É maravilhoso você se entender. Claro. Não existe coisa melhor. Conversar com a gente mesmo. Porque você entender dentro de você. É necessário. Né? Porque às vezes você está ali numa coisa... Uma vez que saiu isso para o signo de Ares, só para uma dica a todos, foi tão poderosa que a verdade, ela trouxe para mim uma coisa assim. Essa pessoa não me vale a pena. Não era nem um relacionamento amoroso, era uma amizade. Tá. E eu falei, realmente, eu vou isolar, porque a pessoa só reclamava, só reclamava. Não vampirizou você. Nossa, gente, não faça isso. Pessoas que você liga e já chora, 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 reclama, 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 reclama e não quer ajuda. É dureza, né? É verdade.